Eu sou a Ti, com mais uma oportunidade, Senhor Jesus, aleluia-nos. Aleluia, Glória a Deus. Salta a Mãe Igreja, nós aqui gloriais a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos ver, veja o seu lugar de pé, abrindo as nossas bíblias em Salmos número 1. Glória a Deus, Aleluia. Aleluia, Glória, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos número 1. Os justos e os índios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos índios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos extrovercedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei médica de dia e de noite, pois será com a árvore trancada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo, quando quiser, prosperará. Não são assim os índios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os índios não subsistirão do juízo, nem os pecadores na comunicação do juízo, porque o Senhor conhece o caminho dos índios, porém o caminho dos índios serão esperados. Amém? Podem sentar e dar pra ver Jesus. Amém? Amém? A partir deste momento, vamos dar início à parte do louvor. Os irmãos que estiverem em comunhão com Deus e com este ministério, podem te louvar. Os demais podem pedir uma nação, podem contar uma experiência que se faz com o Senhor. Amém? Amém? Quando você está louvando alguns forinhos, se não dá pra você, não tem a oportunidade. O Senhor é um granulado de Jesus. O Senhor é um granulado de Deus e o Senhor é um granulado. Mas é que tu, tu, tu não me amar Quem me fez a figura da cruz para me salvar O evangelho de Madão Alciã Em Água Vida, em São Camila Em uma mesa, na região do São Dian Em Água Vida, em toda a vida Em uma mesa, na região do São Dian Alguém pergunta, que foi ele? Esse é o povo que vai morar no céu Alguém pergunta, que foi ele? Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar, vai morar Não se usa no céu Deixou o mundo com toda maidade Deixou o mundo que vai morar no céu Deixou o mundo com toda maidade Deixou o mundo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus a luz do céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar Com Jesus a luz do céu A pedra irá lá o meu A pedra irá pular Eu fiz a festa tudo Agora eu quero ver Qual é o indivíduo que possa me vencer Agora eu quero ver Qual é o indivíduo que possa me vencer Qual é o indivíduo que possa me vencer Agora eu quero ver Qual é o indivíduo que possa me vencer Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei A primeira ressurreição Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei Eu me levantarei E a primeira ressurreição E o norte virá Do sul também virá Do leste, do oeste Também se levantará Quando os unidos Eu me levantarei da primeira ressurreição Amém, meu Deus Amém, meu Deus Eu estou convidando, então, amém Vamos para receber, dança o seu olímpico Palmas de Deus e fico reivindicado Glória a Deus Cumprimento da igreja para a parte do Senhor Jesus Amém Amém Vou louvar o número um Deus prometeu com certeza Chuva de graça manda Ele nos dá fortaleza E rica a bênção sem par Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça Senhor Manda-nos chuva constante Chuva do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz De plena paz nos vestido Para o reinado do amor Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça O Senhor Manda-nos chuva constante Chuva do Consolador Amém 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 Human Chuva, bendigo, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei o Seu amor. É Tua mão que me conduz, vou em ferida sobre a cruz. Glória-me sempre, meu Senhor, glória meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho um prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer, gozo me traz Te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto a Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu Espírito, reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me encontraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, né, meus irmãos? Coisa boa, né? Está na casa do Senhor, né? Os nossos irmãos estão nos visitando. Glória a Deus. São parentes da irmã Patrícia? Amém. Amém. Vamos dizer assim, sois bem-vindos em nome? De Jesus. Essa igreja ama? Você. Volte sempre. Glória a Deus. A glória a Deus. A glória a Deus, aleluia para os nossos irmãos também, né? Graças a Deus. Sejam sempre bem-vindos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mesmo os irmãos, a luta não está fácil, mas suportem mais um pouquinho, né? Porque Deus tem coisas do gosto para a nossa vida. Glória a Deus. Às vezes nós olhamos assim, meu pai, mas está tão difícil, está faltando isso, faltando aquilo. A luta, a desemprega, a luta, é a doença, a infernidade, mas suporta mais um pouquinho, o tempo vai se surpreender. Amém? O Senhor tem coisas boas. Nós vamos ser fiel, vamos suportar. O diabo é sujo, né? A gente não pensa assim, irmãos, que difícil. Estava ali, fiquei sabendo de uma coisa ruim, né? A pessoa sai daqui, né? A pessoa sai falando da gente, né? Aí falando coisa, mergando, sei lá mais o quê. A gente fica triste, né? Porque a pessoa não sai quietinha, não vai fora do caminho, né? Realmente são filhos do diabo, né? Mas que o Senhor, né? Ele tem boa cada um, segundo a sua medida, né? Graças a Deus. Porque o Senhor é quem faz justiça para cada um de nós, né? Glória a Deus. E Ele, quem peleja a nossa batalha, Ele que vai dar a resposta e vai dizer quem é quem, né? Glória a Deus. Nós estamos aqui a nossa força, o que é, né? Glória a Deus. E o Senhor é quem dá força. A gente fica triste e ao mesmo tempo alegre, porque a Palavra de Deus está se moldando, está realmente sendo confirmada na vida e nas nossas vidas. Porque os filhos das trevas, realmente, eles não prevalecerão. A Palavra de Deus descuí, porque não vai prevalecer na congregação de nós. E vocês só vão se destruir, né? Porque também, a arma nenhuma, né? Prevalecerá contra ti. Mas toda a armadilha preparada, todo o laço, será decidido e destruído, né? Então, o Senhor que é bom, é Ele que nos dá a vitória. Aqui nós temos luta. Mas a luta é para os fortes, porque senão também não vamos ser vitória, né? A gente não lutar. E a gente tem que aprender a suportar e mostrar para esses casos a diferença. Então, é isso que eu quero que você reflita, né? Nesta noite. E venha sempre estar focado aqui, sem mostrar a diferença do outro lado. Porque de lá nós já viemos. E para lá não vamos voltar nunca mais. Porque o Senhor abriu nossos olhos e nos deu visão, né? E agora nós vemos e cremos que temos visto os sinais. O Senhor abriu uma tola palavra no coração de cada irmão. Eu peço a ajuda da igreja, para estar louvando o hino de número 126 da África Cristã. Bem-aventurança do crente, né? Hino 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tripulação é paciente, esperando o seu santo amor. Os heróis da Bíblia Sagrada, não proíram logo seus troféus. Mas levaram sempre a cruz pesada, para obter poder dos céus. E depois sairão pelo mundo, como mensageiros do Senhor. Com coragem e amor profundo, proclamando o Cristo Salvador. Vim dizer de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Nas alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. No Senhor deitado aos seus queridos, parte do seu glorioso ser. Vim dizer de Deus terá coroa, sem as asas da humilhação. Quando aqui as flores já venecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais velhos hinos e poesias, ou escritos em tribulação. Vim dizer das lindas melodias, se ouvirão na escuridão. Se confia, Tua inteiramente, na imensa graça do Senhor. Seja de Ti, longe o desalento. Que confia no Seu Santo Amor. Aleluia, seja a divisa. Tu é oito do vencedor. Lindo o céu mais forte, venha a brisa. Que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho, Espírito Santo e Deus. Salve a igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia as palmas, bem-alegro para o nosso Rei, o nosso Jesus. Glória a Deus as palmas, bem-alegro para o homem, mas é para Deus. Aqui na terra, só um salve a Deus. Aqui na terra, só um ensaio, glória a Deus, para quando nós chegarmos ao céu, nos louvar eternamente o nosso Pai. Agenda para o Senhor e o céu mais forte, venha a Deus. Amém. 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 Deus sempre o exaltarão, aleluia, de novo, pois bem, que sobre todos és Senhor, aleluia, de novo, pois bem, que sobre todos és Senhor, seja encantecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, os meus lábios sempre o exaltarão, aleluia, de novo, pois bem, que sobre todos és Senhor, aleluia, de novo, pois bem, que sobre todos és Senhor, seja encantecido, Glória a Deus, engrandeça o nome de Jesus agora, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus, quem tem que Jesus cura? Quem tem que salva ele com palmas, aleluia, Jesus, glória a Deus, vamos ficar com o louvor número 7 da África de Santo, temos a convicção de que Deus cura, né, aleluia, Jesus, Contra os olhos deste mundo, Deus nos vale só Não há mal que Deus não curiu, pois de nós tem dó Cristo cura assim, Cristo cura assim Seu amor formado imenso, ele cura assim Terramou seu sangue puro, pra remir a mim Quando os idos foram de azeite, sou curado enfim Cristo cura assim Cristo cura assim Seu amor formado imenso, ele cura assim Seu amor formado imenso, ele cura assim Sua moção é bem segura, oculta em Jesus Ele cura assim Ele cura assim Cristo cura assim Terramou na cruz Cristo cura assim Cristo cura assim Cristo cura assim Seu amor formado imenso, ele cura assim Seu amor formado imenso, ele cura assim Seu amor formado imenso, ele cura assim Só ele cura assim Aleluia Aleluia Eu quero convidar os irmãos e irmãos e irmãs, que os irmãs se colocam de pé Aleluia, Jesus, glória a Deus Soberano Deus, eterno, maravilhoso, Pai Estamos aqui, Jesus querido, Jesus amado Mais uma vez, ó Pai, em Tua presença Clamando, Jesus querido, Jesus poderoso Pela providência dação divina do Senhor Pai, eu apresento a Ti, ó Pai É mais um dia de nossas campanhas, Senhor Pedindo a Ti, Jesus querido E pela Tua misericórdia, ó Deus O Senhor venha, venha, ó Pai Você entregar, Jesus querido, a vitória Sim, meu Deus e meu Pai, eu não sei, Jesus querido O propósito, ó Pai, dos meus irmãos Foi sustado, Senhor Eu peço a Ti, Jesus querido A venha, a vitória, Pai Fique com vosso, em nome de Jesus, amém Glória a Deus, aleluia Vamos falar os nomes em corinho E logo após, falei, faço os nomes para o entregador Quão formoso és, rei do universo Tua glória enche a terra Enche os céus Tua glória enche a terra Tua glória enche o céu Tua glória enche a vida Senhor Maravilhoso é estar em Tua presença Maravilhoso é poder te adorar Maravilhoso é tocar em tuas vestes Maravilhoso é te confessar, Senhor Maravilhoso é, Rei do Universo Valória em te acerrar, Rei de os céus Valória em te acerrar, Valória em te acerrar Valória em te acerrar, Senhor Maravilhoso é estar em tua presença Maravilhoso é poder te adorar Maravilhoso é tocar em tuas vestes Maravilhoso é te confessar, Senhor Maravilhoso é te confessar, Senhor Exalte a glória em te acerrar, amém? Maravilhoso éленta que a glória em te acerrar... Cumprimenta a Mãe Igreja com o abraço do Senhor, amém? Antes de iniciarmos a palavra, vamos louvar o corinho, amém? O corinho, aleluias, é o 645 Amor e o que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder Ao reino eterno e mortal, invisível, mais real A Ele ministramos o amor Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Seu nome Nos rendemos aos Seus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti E mais salvas para a gente Amor e a Deus Para que os irmãos se encontrem de pé, amém? Em referência a palavra no Amém Que se encontra em Eclesiastes Capítulo 7, versos 20 Aleluias Eclesiastes Capítulo 7 Versos 20 É no Velho Testamento Aleluia, Santo é o Senhor Eclesiastes Capítulo 7, versos 20 Louvado, engrandecido Seja o nome do Senhor Para todo o sempre Glória a Deus Santo é o Senhor Vamos esperar todos encontrar, amém? Glória a Deus Glória a Deus Santo é o Senhor Eclesiastes Capítulo 7, versos 20 Que diz assim Na verdade Que não há homem justo sobre a terra Que faça o bem e nunca pegue Vamos fazer um momentinho de oração Para que o Senhor venha falar conosco esta noite Senhor Jesus Neste momento, ó Pai Nós nos encontramos aqui Senhor Na casa do Senhor Que é chamada Casa de oração Eu peço a Ti Senhor Perdão das minhas falhas Dos meus pecados Das minhas tantas iniquidades Tente e compaixão de mim Senhor Me usa, Senhor Nas vossas mãos Que não seja eu falando Mas o nosso Espírito Santo Conduzindo esta perecação Eu peço a Ti, Senhor Edifica a Igreja Santa do Senhor, ó Pai Pois toda honra e toda glória Seja dada a Ti Pois eu de mim mesma, Senhor Eu não sou nada Mas tudo é o Senhor Em nossas vidas E mais formas pra Jesus Aleluia Na verdade Que não há homem Justo Sobre a terra Que faça o bem E nunca pegue Na palavra do Senhor Fala Aquele que não tiver pecado Atire a primeira pedra O Senhor falando ali Quando aquela mulher Foi bem ganhando o pé Então ali o Senhor Nos deixou o exemplo Que nós Somos falhos Nós somos pecadores Mas nós não devemos jogar pedras Ao nosso irmão Porque aquele que não tiver pecado Atire a primeira pedra Sabemos que todos nós erramos Todo dia Às vezes um olhar Um falar Uma palavra Vão Uma palavra imprudente Ali que Entristece ao Senhor Então venhamos a vigiar Com o que nós estamos falando Do nosso próximo Pois o Senhor Ele tem contemplado a igreja E Ele tem visto Que muitos tem tropeçado nisso Então venhamos a ter cuidado Pois o Senhor Ele é misericordioso O Senhor Ele corrige Açoita aquele que Ele tem por filho E Ele não quer o nosso mal Mas Ele quer que nós venhamos A converter os nossos maus caminhos E endireitar as nossas veredas Pois a vida do Senhor se aproxima E quantos não estão preparados Quantos não estão com a sua vida No altar do Senhor E se o Senhor vir Arrebatar a nossa igreja Muitos não vão subir Pois nem todos estão vivendo A palavra do Senhor Como deveriam viver Nem todos têm observado Os mandamentos do Senhor Nem todos têm renunciado A sua própria carne Nem todos têm renunciado O seu próprio eu Para fazer a vontade do Senhor Pois a partir do momento Que aceitamos ao Senhor Eis que não vivo Mas eu Mas Cristo vive em nós Será que Cristo tem vivido Em ti mesmo? Será que o Espírito Santo Do Senhor tem morado Em ti? Pois somos tempo e morada Do Espírito Santo E aquele que não tiver O Espírito Santo Do Senhor Este não é de Deus Pois o Espírito Santo É o selo da nossa salvação Sabemos que tudo aqui É passageiro Então venham-nos a cada dia Nos refletir Cada dia nos analisar Para vermos se nós Verdadeiramente Estamos dando frutos ao Senhor Frutos verdadeiros Não frutos podres Pois o Senhor Ele nos observa Ele observa O que nós estamos fazendo Quais são as nossas práticas Perante ao Senhor Pois é isso o Senhor Ele tem os olhos Como chama de fogo O Senhor Contém os bons E os maus E nada Passa desapercebido Perante o Senhor O Senhor O Senhor tem contemplado As Suas dificuldades E assim diz o Senhor Não temas Pois assim como eu passei Atrições Tu irá passar também Mas é para que eu venha Te botar Te aperfeiçoar Pois o que eu tenho Para te entregar É grande Sobre a face dessa terra Muito tem a te usar Mas não se preocupe Pois os regras virão Mas eis que eu sou contigo Não tenha medo Do que virá Mas apenas faça Minha obra Pois eu te escolhi Mais palmas Glória a Deus Santo é o Senhor Como nós somos faros Somos faros e pecadores É verdade Estamos nessa carne É uma luta constante Entre a carne E o Espírito O Espírito Ele quer se santificar Mas a carne Ela quer pecar Mas temos que viver A cada dia Em novidade de vida Não dando ocasião Para essa carne Pois essa carne Ela deseja pecar E o pecado Não agrada ao Senhor O pecado Pede as narinas Do Senhor Impede até As nossas orações Sejam ouvidas Pelo Senhor Não que o Senhor Não ouça Ouça As nossas orações Ele ouve Mas ele não se agrada Daquele que está No pecado Orar a ele A não ser que seja Para se consertar Fazer uma nova aliança Se arrepender Pois a oração Do justo O Senhor Tem prazer O Senhor Tem prazer De ouvir A tua oração Tu tem chorado Na presença Do Senhor É verdade Mas esse O Senhor Tem recolhido As tuas lágrimas Não é irmão O teu choro Pois o Senhor Compreende O que tu estás Passando No teu coração Os menos Que tu tens Então entrega Cada dia Mais e mais Os seus caminhos E busca O Senhor Pois o Senhor Ele tem Grande obra Pelo teu intermédio Não te preocupes Com o que os outros Vão falar Sobre ti Mas apenas Olha para o Senhor Pois o Senhor É autor E consumador Da nossa fé Sem Jesus Nós não podemos Nada Mas com o Senhor Nós somos mais Que vencedores Em Cristo Jesus Pois somos Lavados e remidos Pelo sangue Do Cordeiro Somos novas Criaturas O que passou Passou E tudo se fez novo Pois agora Somos novas Criaturas No Senhor Jesus Então não venhamos Olhar para trás E termos ali A vontade De voltar para trás Pois aquele que está Com a mão na arada E tira a mão do arado E volta para trás Eis que o Senhor Não tem prazer em voar Então venhamos A cada dia Nos esforçar Venhamos a ter bom ânimo E olhar para o Senhor Pois o Senhor É o nosso ajudador A nossa ajuda Não vem às vezes Do nosso irmão Pois o nosso irmão Não compreende Às vezes Do que o nosso coração Está passando Mas a nossa ajuda Vem do Senhor Pois quantas vezes Estamos ali Numa tristeza Ou numa angústia Às vezes a luz espiritual Está tão grande Que você pode contar Do seu irmão ali Mas é o Senhor Jesus Que refrigera A tua alma É o Senhor Jesus Que te dá força Para você continuar E não olhar para trás Pois o mundo Já é do maligno Mas nós não somos Do mundo Mas vivemos em luz E se verdadeiramente A luz do Senhor Jesus Está em nós Então nós vamos vencer As potestades principais Que estão no mundo Não nós Mas o Senhor Pois sem Jesus Nós não podemos nada Nós não conseguimos nada Então não venhamos A achar Que somos ali Não temos mais o que fazer Que erramos Pecamos Que não tem mais o que fazer Mas o Senhor Fala para ti Arrependa-te Converta Nos teus maus caminhos Que o Senhor Ele tem obra Pelo teu intermédio Sim Mas tu tem que fazer A tua parte Pois o Senhor Fala para que nós Venhamos a fazer A nossa parte E a parte do Senhor O Senhor fará Se nós dermos Um passo Para o Senhor Jesus Ele vai dar mil Por nós Pois o Senhor É o que segura Em nossas mãos E não nos deixa cair Quantas vezes Estamos fracos Quantas vezes Ali não conseguimos Nem orar direito Nem jejuar direito E ali Clamamos ao Senhor E o Senhor nos renova A renovação O renovo Espiritual Ele vem do Senhor E o Senhor Ele tem renovado Esta noite Três pessoas Que se faz presente Então recebe Em nome de Jesus O renovo do Senhor E não olhe para trás Mas a cada dia Marche na presença Do Senhor Pois o Senhor Ele tem a cada dia A usar mais e mais A cada um de nós Que estamos na presença Do Senhor Pois a vida de Jesus Está próxima Quanto as almas Estão perecendo no mundo E nós muitas vezes Estamos murmurando Estamos ali dentro De nossas casas Reclamando de uma coisa Ou outra Ah Senhor Eu queria E isso não tem Ah eu queria E aquilo não tem E de graça a Deus É em tudo É nas provas É na falta É na luta É na bonança Tudo é glória a Deus Pois o Senhor Pois o Senhor é criador O Senhor é presente O inciente O Senhor não nos sabe O Senhor nos prova Para nos aprovar Não temas um homem Mas olha para o Senhor Pois o Senhor É o nosso Salvador Nós precisamos Do Senhor Jesus A todo instante Então não vem olhar Para trás Apenas olhe para o Senhor Olhe para Jesus O que o Senhor Passou na cruz do Calvário O que o Senhor fez Por cada um de nós O Senhor não fez Tudo isso em vão Mas Ele fez tudo isso Para que nós venhamos A ter a vida E vida com abundância A termos oportunidade De morarmos Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Não entrará pecado Na Nova Jerusalém Não entrará nada Que a contamine Então sejais santos Como o Senhor é santo Pois sem santificação Ninguém verá o Senhor A santidade É por completo É o nosso corpo A nossa alma É o nosso Espírito Pois sem santificação Ninguém verá o Senhor Então venhamos A cada dia Observarmos Como estamos Perante a Deus Pois o Senhor Nos conhece Desde o ventre De nossas mães O Senhor examina Esquadrindo o coração Do homem e da mulher Nada está oculto Perante o Senhor Quantos anos Vem se está crente Somente por fora Mas por dentro Está ali guardando Mágua, raiva, ódio Não é assim Peça para que o Senhor Venha lavar o seu coração Como o sangue puro Do Senhor Jesus Pois isso que tu tens No teu coração Pode te impedir De ganhar a salvação Peça para que o Senhor Venha tirar essa raiva Pois isso não agrada Ao Senhor Nós temos que ter Nós temos que ter um coração Mãe e humilde Temos o coração De uma criança Ter um coração De uma criança É no sentido Ser ali Às vezes a pessoa Falou de uma coisa E tristeceu a gente Mas temos que saber Perdoar Pois quantas vezes Pecamos e o Senhor Tem nos perdoado Quantas vezes Falamos e o Senhor Tem nos perdoado Quantas vezes Somos infiéis Mas o Senhor Tem nos perdoado Pois o Senhor é fiel E ele não pode Negar a si mesmo Mas quantas vezes Nós negamos ao Senhor Seja com as nossas palavras Seja com as nossas ações Escalizando o nome Santo do Senhor Tenhas cuidado Com o que tu estás a fazer Pois o Senhor Vai regerendo À tuas mãos Todas as ações Que tu tens praticado Pois muitas coisas Não tem agradado ao Senhor E o Senhor Vai pesar a mão Sobre ti Se tu não se arrepender Pois o Senhor Não é homem Para que mire Nem filho do homem Para que se arrependa Aleluia Mais palmas Aleluia 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 Estarei nele Mateus 24 24 Capítulo 12 13 E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Mas aquele que perseverar Até o fim Este será salvo Aleluia Sabemos que Já se encontra O fim dos tempos E tudo está se cumprindo As profecias As revelações Da palavra E por se aumentar A iniquidade O que é a iniquidade O pecado O amor das pessoas Sem se esfriar Hoje em dia Quantos não matam Um ou outro Por causa de 50 centavos Por causa de um cigarro De uma bebida Por causa de tantas coisas Vãs As pessoas Têm valorizado Mais a vida Dos animais Ali do que o próprio Ser humano Sabemos que nós Seres humanos O Senhor nos criou Corpo Alma E espírito A nossa alma Ela é eterna Cada um de nós Temos uma alma E nós vamos Prestar conta Do que nós estamos Fazendo Mas se nós não estivermos Preparados Para morrer Não pensa que tu vai Subir para o céu Dessa maneira Que tu estás não Pois sem santidade Ninguém verá o Senhor E para morarmos Na nova Jerusalém Temos que ser santos Então temos que A cada dia Buscarmos o Senhor Mais e mais Para que o Senhor Venha nos dar força Para que nós Virmos a nos santificar Nós virmos Deixar todo o embaraço Todo o erro Todo o pecado E termos uma vida Consagrada Para o Senhor Pois o Senhor É o Deus Tão poderoso Que Ele tem ali Falado com o homem Com a mulher Para que venha orar mais Para que venha Deixar mais Mas muitos Têm endurecido o coração Muitos não têm dado Crédito a palavra Do Senhor Muitos têm ali falado Ah, mas todo dia A mesma coisa Não é assim A palavra do Senhor Se renova De dia e de noite A palavra do Senhor Pode ser lida Mas tudo se renova Aqui Quando as vezes Pregamos num versículo E depois Ali vamos pregar De novo O Senhor Fala totalmente diferente Pois a palavra Do Senhor É vida E vida É o Senhor Que nos dá A cada dia Então venhamos A ter cuidado Venhamos nós A vigiar Em tudo o que Nós estamos fazendo Pois ao nosso Derredor Tem uma nuvem De testemunha E o inimigo Ele está observando A cada um de nós Para nos acusar Para nos envergonhar Mas temos que saber Que só o Senhor Jesus Pode nos ajudar Se tu pecares Peça perdão Aquele que confessa E deixa o seu pecado Encontrará misericórdia Mas aquele que encobre A sua transgressão Este será envergonhado Pois o Senhor Ele não quer que aquela pessoa Morra do pecado E vá direto aos infernos Pois sabemos Que após a morte Segue-se o juízo Ou é céu Ou é inferno Ou você serve a Deus Ou serve a Satanás Não tem meios termos não Para Deus É tudo ou é nada Ou você está Na presença do Senhor Ou você não está Então faça a sua escolha Não deixa para amanhã O que tu podes fazer hoje Pois o amanhã Pode ser tarde demais O amanhã Não te pertence Pois o Senhor Hoje te concedeu O fôlego divino Hoje o Senhor Te deu oportunidade Para que tu venha Te arrepender E o amanhã Se você não acordar Com vida Quantos acordaram ali Morreram Sem estar preparados Acordaram ali no inferno Lá no inferno É onde o bicho Nunca mora O fogo Nunca se apaga Lá tem tormento Lá o inimigo Ele judia muito Das almas Então venhamos nós A cada dia Refletirmos Aonde nós vamos Querer morar Se vai ser na glória eterna Com o Senhor Jesus Ali não haverá tristeza Ali não haverá choro Ali só haverá alegria Nós iremos Nos alegrar Com o Senhor Louvar e agradecer O nome Santo do Senhor Ou nós queremos ir Para o inferno Onde há ranger de dente Onde há grito Onde há frangos Nós fazemos a nossa escolha Pois o Senhor Nos concedeu O livre-arbítrio A cada um de nós O Senhor nos dá Ali o livre-arbítrio Se nós queremos a vida Ou se nós queremos a morte Há dois tipos de morte A morte física E a morte espiritual A morte espiritual Acontece quando o crente Já não jejua Já não ora Já não busca a presença Do Senhor E dá a ocasião O Diabo Então ali o inimigo Ele vai trabalhando De tal maneira Para aquela pessoa Viver A convencer algo Para aquela pessoa Morrer fisicamente Pois sabemos Que este corpo Nós estamos neste corpo Mas se este corpo Morrer Neste corpo O Senhor permitir Que nós venhamos a morrer Ali virá um julgamento No sentido Se a pessoa vai para o céu Ou não Se a pessoa estiver com Jesus A pessoa vai subir Vai saltar dessa vida Para uma vida melhor Mas se não estiver Com o Senhor Jesus Então a pessoa Vai ser anunciada No inferno Não é porque o Senhor É mau Pois o Senhor Não é mau O Senhor é bom O Senhor nos aberta O Senhor nos avisa Para que nós venhamos A deixar as práticas Más E viver a vida Cada dia Na presença Do Senhor Para que nós venhamos A deixar as coisas Que podem aprisionar A nossa alma Nos infernos Quantos hoje em dia Não dão crédito Que o Whatsapp O Facebook O Instagram A televisão É coisas malignas É coisa de Satanás Muitos até ouvem Fala É verdade Lá tem coisas erradas Na televisão Tem tanta prostituição Lá na televisão Apoia o homossexualismo O eleganismo Tantas coisas É verdade Muitos até confirmam Falando que é verdade Mas os mesmos Não deixam Estes pecados Os mesmos Não deixam Estas coisas Mas ali O pecado Ele vem ali Para enganar o homem O pecado Ele coloca as escamas Com os olhos do homem Para que o homem Venha estar preso E aquele que morre preso Nas coisas do diabo Então este pertence Ao diabo Então venhamos A ter cuidado Aonde está o nosso coração Porque aonde estiver O nosso coração Ali está o nosso tesouro O nosso coração Não pode estar Nessa terra não Mas o nosso coração Tem que estar em Cristo Jesus Pois o nosso Senhor Ele é o nosso Salvador O Senhor Ele peleja por nós O Senhor É o nosso ajudador Sem Cristo Nós nada podemos Então não venhamos A olhar para trás Mas venhamos A cada dia Glorificar ao Senhor Pois as aflições Vêm Mas tudo é para o nosso bem Tudo é para que nós Venhamos a melhorar Na presença do Senhor Pois tudo está No controle do Senhor Nada acontece Se o Senhor Não autorizar Até Satanás Para tocar em nós Se o Senhor Precisa autorizar Pois nada acontece Se o Senhor Não autorizar Mas nós sabemos Que o Senhor É amor É verdade O Senhor É amor É justiça É verdade Mas veis que o Senhor Também é fogo consumidor Se nem os anjos O Senhor Poupou Aqueles que pecaram Contra o Senhor Lançando-os fora Imagina nós Nós somos tão fracos Nós viemos Do pó da terra O Senhor Formou o homem Do pó da terra E soprou em suas narinas Então o fôlego de vida Foi o Senhor Que nos concedeu Para que nós venhamos Apregoar o Evangelho Do Senhor E cumprir o índice Do Senhor Que é índice Pelo mundo E apregoar o Evangelho A toda criatura Pois aquele que crê Será salvo Mas aquele que não crê Já está condenado Muitos falam Você está me julgando Ei Não sou eu que te julgo Mas a palavra Vai julgar no último dia Então a cada dia Tenha cuidado Com as suas ações Pois a palavra Do Senhor Ela está aqui Todos nós temos acesso A palavra do Senhor Podemos ler Podemos meditar Então venhamos a cada dia Buscar as coisas no alto E não deixar o mundo Nos prender Nessas coisas materiais Pois tudo aqui passa Mas a nossa alma É eterna E aonde nós vamos Querer morar Então venhamos a nos decidir A se colocar na presença Do Senhor de verdade A viver uma vida Verdadeiramente Para o Senhor Pois aqueles que são De brincadeira Vão cair Não vão conseguir Resistir Pois estão sendo E enganando Na casa do Senhor E esses Os tais O Senhor os rejeita Pois o Senhor Assim busca Verdadeiros adoradores Que lhe adorem Espírito e em verdade Que não fazem Segundo a nossa vontade Mas faz a vontade Do Senhor O Senhor tem buscado Homens e mulheres Irmãos e irmãs corajosos Para que venha pregoar O evangelho do Senhor Não importa se nós precisamos Às vezes ter que morrer Pelo nome de Cristo Mas devemos ficar Com o Senhor Jesus Devemos fazer a vontade Do Senhor Jesus Pois muitas coisas Vamos passar na face Dessa terra ainda Se o Senhor Não nos levar Até lá Pois o nosso amanhã Está nas mãos do Senhor Pois o Senhor Fala para que nós Venhamos a cumprir O ministério Que o Senhor nos entregou Pois temos que A cada dia Buscarmos Nos aperfeiçoar mais Orando mais O rejuar mais Para o Senhor Vir aperfeiçoar Os donos Que o Senhor Nos entregou Quanto sempre Errados São os talentos Que o Senhor Te entregou Não entera o talento Que o Senhor Lhe entregou Mas usa Pois a obra do Senhor Ela precisa ali Que você venha Se dispôr mais Venha ali fazer mais Para o Senhor Para a igreja Ser edificada Pois tudo o que nós Fazemos É para a honra E para a glória Do Senhor Somos apenas Vazos na mão do Senhor Eis que o Senhor É o oleiro Ele nos molda E nos faz Conforme a nossa vontade E nós temos Que a cada dia Pedir para o Senhor Para nos ajudar A darmos exemplos Para que nós Não venhamos A ser ali Desagradar ao Senhor Sermos vasos De desonra Mas para que nós Venhamos a ser Vasos de honra Pois sabemos Que o vaso Nada pode Mas aquele Que fez o vaso Tudo pode Tudo é possível Ao Senhor Muitas vezes Nós achamos Tal coisa é impossível A mim Mas não pensa Que é impossível A ti Pois para ti é Mas para o Senhor Nada é impossível Pois é isso O Senhor É o Senhor Do impossível O Senhor faz O impossível Se tornar possível Então apenas Olhe para o Senhor E mais palmas Para Jesus Aleluia Aleluia Santo és o Senhor Glória a Deus Estarei ali em Romanos Capítulo 7 Versos 8 Que diz assim Portanto Os que estão Na carne Não podem Agradar a Deus O que é Estar na carne É no sentido De estar no corpo Nessa matéria Não Aqui fala sobre Estar na carne É estar no pecado As obras da carne É o que? A fornicação A prostituição A dutéria E entre mais outras Então venhamos A cada dia Ter cuidado Com o que nós Ali estamos fazendo Ao intermédio Do nosso corpo Pois esse corpo Não é nosso Mas esse corpo É sempre Morado Do Espírito Santo De Deus Então venhamos A ter cuidado Com o que nós Estamos fazendo Pois nós vamos Prestar conta Tudo o que nós Estamos fazendo Por intermédio Do nosso corpo Seja bom Ou seja mal O Senhor Vai requerer De cada um De nós Pois não Pensa que Você vai chegar No juízo final E você vai falar Ah eu não fiz isso Por causa do meu filho Por causa do meu esposo Por causa do meu pai Por causa do meu tio Eu não preguei Eu posso ser congés Porque eu tive vergonha Por causa disso Por causa daquilo Não haverá desculpa Meu irmão Minha irmã Então venhamos Aproveitar o dia Que o Senhor Tem nos dado Para que nós Venhamos a colocar A cada dia De pé na presença Do Senhor E machar Fazer a obra Do Senhor Não venhamos A nos entristecer Pois o Senhor Ele passou tantas aflições Mas o Senhor Ele nos deu o exemplo O Senhor Ele não ali Se deixou entristecer Por aquelas aflições Mas o Senhor Ele sabia Que ele precisava Passar por tudo aquilo Para que nós Hoje tivéssemos A oportunidade Para que hoje O Evangelho do Senhor Estivesse aqui Para que nós Venhamos a ler Nos alimentar Da palavra do Senhor Pois nem só De pão viverá O homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Nem só de pão É o alimento físico Que nós comemos Mas é para o nosso corpo Essa matéria Mas sabemos Que o alimento espiritual É para a nossa alma Para que nós Não venhamos a morrer Espiritualmente Então não venhamos A olhar para trás Pois tem pessoas Que tem olhado para trás E o inimigo Ele tem planejado ali Algo Contra a vida Desta irmã O inimigo Ele tem feito um laço Para que essa irmã Venha ali No sentido Como eu posso explicar Para que essa irmã Venha de uma vez Sair da presença Do Senhor E para o mundo E o Senhor Fala para essa irmã Jejum e ore Eu não vou apontar E mais palmas Para Jesus Louvado e agradecido Seja o nome Santo do Senhor Aleluias Vós porém Não estáis na carne Mas no Espírito Se é que o Espírito Diz Deus Habita em vós Mas se alguém Não tem o Espírito De Cristo Esse tal Não é dele Não sou eu Que estou falando Mas está na palavra Do Senhor Se você não tiver O Espírito Santo Do Senhor Na sua vida Você não pertence Ao Senhor Jesus Então venham A tomar posição Ter cuidado Pois nas mínimas coisas Nós seremos julgados Nas mínimas coisas Nós podemos ser condenados A salvação é eterna E cada um de nós Vamos dar Ali contas De nossa vida Para com o Senhor A salvação Também ela é individual Então venham A ter cuidado Pois Pai Não salva filho Que não salva pai Cada um tem que lutar Pela sua salvação E a nossa luta Não é contra o nosso irmão Que está ao nosso lado Não A nossa luta É contra os principados E as protestagens Deste mundo Então venham A ter cuidado Para que nós Não venhamos Ali matar a fé Do nosso próximo Mas para que nós Venhamos a dar Um bom exemplo Venhamos a orar Jejuar Fazer campanha Para aqueles que caíram Que estão fracos Pois assim o Senhor Nos ensina Para que nós venhamos A dar bom exemplo Não escandalizar O nome do Senhor E mais salmas Para Jesus Aleluia Santo é o Senhor Estarei lendo agora Em Romanos também Capítulo 14 Verso 12 Que diz assim De maneira Que cada um de nós Dará conta De si mesmo A Deus Aleluia Então como eu estava Falando meus irmãos Uma confirmação Que cada um de nós Tudo que nós fizermos Nós vamos prestar contas Ao Senhor Então não tem como Nós culparmos O nosso próximo Ah mas o meu irmão Ali não falou Ah mas ele falou E eu não quis obedecer Então o culpado é você Pois o Evangelho Ele é pregado É verdade Mas muitos Não tem dado Ali Ouvindo a palavra Do Senhor Deixado o Senhor Trabalhar em seu coração Quantos estão endurecendo O seu coração Para o Senhor Jesus Quantos estão preferidos As trevas Do que a luz E não vem a luz Para que as tuas obras Não sejam manifestas Pois vinda a luz Tudo que seja bom ou mal Será manifesto A luz é o Senhor Jesus Muitos tem ali Preferido viver Ali uma vida Longe de Jesus No sentido Não querer buscar A presença do Senhor Para que as tuas obras Más não venham Ali ser manifestas Então venham a ter cuidado Para que nós não venhamos Andar em trevas Pois aquele que anda em trevas Aquele que anda no pecado Não agrada ao Senhor Não venham a ser bastardos Mas venham a ser filhos Do Senhor Jesus Venham a ser filhos Do Senhor Deus Aleluia Pois o Senhor É o nosso Salvador O Senhor morreu Por cada um de nós E toda honra E toda glória Seja dada ao Senhor E mais palmas Para Jesus Aleluia Somente até aqui Amém Aleluia Que o Espírito Santo Fale o melhor Em cada coração Vamos orar assim Senhor Jesus Pela vossa infinita misericórdia Revela ainda O mais profundo E o escondido Pelo vosso doce Espírito Santo E mais palmas Para Jesus Aleluia O Senhor Ele está repreendendo Uma obra de macumba Que foi feita Para o Senhor Que está de azul de óculos Amém Receba E mais palmas Para Jesus Aleluia Em visão espiritual Eu ouvi o coração Do marmã E o Senhor Está concedendo uma cura Eu não sei A parte que é No seu coração Mas o Senhor Está concedendo essa cura Irmã Sueli Receba E mais palmas Para Jesus Vamos receber o pastor É Com mais palmas Para Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Vamos receber O nosso irmão Com palmas Que exaltam o Senhor Glória a Deus Aleluia Glória ao Pai Sabe a igreja Mais uma vez Na paz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que eu diminui O Senhor Jesus Cristo Que ele cresça Na minha vida Mais e mais E na tua vida também Repita-se comigo Senhor Jesus Revela ainda O mais profundo E o escondido Pelo teu doce E o Espírito Santo E as palmas Me alegre Para o Senhor Que salvador Jesus Cristo O Espírito Santo De Deus Aquele que me revela Glória a Deus E não se cana Glória a Jesus Glória a Deus Ainda não Glória a Deus Receba em nome Do Senhor E salve a Deus Glória 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 a Deus O Espírito Santo De Deus Aquele que me revela E não se cana Glória a Jesus Teu irmão Glória a Deus Que está No nosso meio Jesus Manda falar para ela Não abaixa a tua cabeça Porque eu vou te usar Muito nesta obra É a irmã Sueli Receba em nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia O Espírito Santo De Deus Aquele que me revela Não se cana Glória a Deus Que o irmão Que está No nosso meio O Senhor Jesus Cristo Está referendo Deste irmão Mais posição Para acolher O nosso irmão Abrete Receba em nome De Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus É bom Glória a Deus Aleluia Fala assim comigo Senhor Jesus Em misericórdia E ainda fala Pelas revelações Amém Glória a Deus Santo Santo é o Senhor Glória a Deus Tem uma irmã No nosso meio Se o Senhor Me faz saber Glória a Deus Aleluia Estou te provando Glória a Deus Aleluia Ou seja O que você está passando Glória a Deus Aleluia Provação Eu estou permitindo Eu estou permitindo Mas eu vou te honrar Glória a Deus Não desanime Porque aqui É o teu lugar Glória a Deus Quem é essa irmã? Glória a Deus Aleluia Eu conto um Eu conto dois Eu conto três Nossa irmã Patrícia Receba em nome Chega Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Irei te usar Mas se você existir Glória a Deus Aleluia Trabalhar será de outra maneira Mas dê lugar a mim Ouça minha voz Porque é eu Glória a Deus Aleluia Que vou te usar Te levar Glória a Deus Aleluia Onde eu quiser Amém É o irmão Que é de Deus Glória a Deus É o ponto um Dois Nosso irmão É de Isaí Glória a Deus É o nosso irmão Que nos visita Glória a Deus É O Senhor manda te falar Varão Glória a Deus Que Ele não te trouxe Aqui por acaso Mas Ele te trouxe Para abrir teus olhos Sobre algo Glória a Deus Aleluia Eu queria que você Ouça essa palavra Glória a Deus Receba em nome De Jesus Glória a Deus Tem uma pessoa No nosso meio Glória a Deus Que o Senhor Está te dando Uma cura Glória a Deus É o irmão Glória a Deus Aleluia Você tem uma Infermidade Glória a Deus O Senhor está Te curando Está repreendendo Este mal Glória a Deus Na tua vida Glória a Deus Aleluia Que é de Deus Eu conto um Eu conto dois Eu conto três Não Eu lavo as minhas mãos A bênção é grande Glória a Deus Aleluia Vamos estar saudando Né Nosos irmãos Ouvintes Já dando término No culto Amém Glória a Deus Aleluia Dizendo assim A paz do Senhor Irmãos Ouvintes A vitória é sua É nossa Pelo nome E pelo sangue De Jesus Amém Glória a Deus Meus irmãos Antes de estar Fazendo oração Eu quero perguntar Se tem alguém Quer fazer um conselho Com Deus Desviar Quer reconciliar De outro ministério Que é único A esse ministério Nosso irmão Venha receber Nosso irmão Venha aqui à frente Glória a Deus Aleluia Graças a Deus O irmão Está afastado Se o Senhor De outro ministério Qual o nome do irmão Então vamos orar Pelo nosso irmão Que ele vai reconciliar Para você hoje O irmão Que ele vai ficar de pé Para você Fala assim Senhor Jesus Eu estou Me reconciliando Com o Pai Com o Filho Com o Doce Espírito Santo Escreve O meu nome No livro da vida No livro da vida E cela Com o Teu sangue Amém A paz do Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus É mais alguém Glória a Deus Não dá tempo Glória a Deus Se você é de outro ministério De outra igreja Que é único A esse ministério Glória a Deus Aleluia Amém Amém A nossa irmã Qual o nome da irmã Maria José A irmã É de outro ministério É de outro ministério Sim A verdade é de outro Aí a irmã Também estava passada Não Eu não Eu não A irmã A irmã Quer unir com a gente Sim Amém Amém É de outro ministério Que não pode ser É de outro ministério É de outro ministério Assim Desde o texto Amém Glória a Deus Amém Então Vamos orar A nossa irmã Maria José Está unindo Glória a Deus A Deus É uma missão É uma missão Amém 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 Deus vai falar profundo O coração da irmã Amém Amém É É benção Glória a Deus Vamos orar A nossa irmã Maria José Senhor Jesus Eu te peço Senhor As tuas fortes E poderosas mãos Meu Pai Que o Senhor Vem dar força A ela Glória a Deus Vem segurar Nas mãos dela Da nossa irmã Maria José Que está unindo O Senhor Com este ministério Senhor A partir de hoje Meu Pai Meu Deus E meu Senhor Que o Senhor Venha falar profundo Ao coração dela Meu Pai Que o Senhor Venha tirar toda dúvida E certeza E insegurança E venha confirmar E confirmar ela Nesta obra Meu Pai Porque aqui Senhor amado O Senhor a trouxe E o Senhor Tem palavras de coração Meu Pai Porque o Senhor Tem obra Meu Senhor Eu peço assim Meu Pai Com firma bênção E a vitória Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Pois é A nossa esposa Da irmã É com o Senhor No dia de hoje E a nossa irmã Uniu com o ministério Glória a Deus Glória a Deus O Senhor 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 Amém 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 Deus vai preparar E a bênção Glória a Deus Exalta o Senhor Glória a Deus A gente vai estar Pegando o número De oração Amém Vamos estar orando Depois vamos pegar o número A vida dos irmãos Glória a Deus Para a gente estar Ligando Fazendo aquilo que a gente Puder fazer E chegar ao nosso alcance Amém Vamos estar orando No dia de hoje Glória a Deus E vamos orar Pelo Ivo Filho da irmã E adiante Que tem cirurgia No dia de hoje Para que o Senhor Venha abençoá Amém Glória a Deus E a irmã Aureste é hoje? Não tem a bênção Não tem a bênção A salvação está passando A gente vai passar Hã? É É O tempo está aí O Senhor lhe disse O meu tempo Não é agora Mas o nosso tempo Está sempre pronto O nosso tempo É agora A gente já Lá o tempo de Deus Mas o nosso É agora Ele quis ir Porque o nosso tempo Já é agora Mas o meu não O tempo do Senhor Para que ir Não atrás Você está Demorando Porque não é A graça do Senhor Que nós sejamos Mães do caminho Dele Então Dizer que não É no tempo De Deus Né Isso não existe O tempo de Deus É agora Para a nossa vida Não tem prazer Que a gente Vim lá fora Né Então seria Isso é em conta Né A palavra de Deus Mas amém Que o Senhor Né Consiga mais A oportunidade Né Eu quero Agradecer Né Cada irmão Nosso irmão Então vamos orar Agora Já está dando Terno no culto Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Deus de honra Deus de maravilhas Neste dia de hoje Senhor Neste culto de libertação Senhor Operou Meu Pai Através da Tua Palavra Meu Senhor Amado Derrama Senhor Os Teus dons Sobre esta casa Sobre esta igreja Meu Senhor Confirma Senhor A Tua Igreja Amada Meu Pai Os dons Meu Pai Na vida Senhor De cada irmão Na vida Senhor De cada irmã Meu Pai Ó Deus Santo Deus Poderoso Senhor Trabalha Senhor Na vida De cada irmão Irmã De cada pessoa Aqui Também visita O Ingolar Meu Pai Que fez esta cirurgia No dia de hoje Visita a irmã Regiane Irmão Ronaldo Meu Pai Opera Senhor E trabalha Naquelas vidas Ó Deus Obrigado Meu Pai Por ter dado Saúde Força E vida A cada um De nós Pai Que hoje Possamos Estar aqui Meu Pai Ó Deus Santo Deus de maravilha Ajuda Nosso irmão Senhor Ajuda Nosso irmão Meu Pai Glória a Deus Que eu lido Com este ministério Dando força Também da voz Meu Pai Porque somos fracos E eu peço Pela Tua infinita E grande misericórdia Que o Senhor Venha curar Meu Pai Que o Senhor Venha sarar Que o Senhor Venha libertar Transformar Prosperar Meu Pai Aonde houver Uma enfermidade Uma doença Uma doença Uma mal O Senhor Está sobre esta vida O Senhor Joga por terra E meu Pai Lança por terra Este mal Tira Senhor As ataduras As ataduras As algemas De Jesus Amém 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 Vem alegre A paz Do Senhor Jesus A paz Do Senhor Jesus E a paz Do Senhor Jesus Estaria aqui Orando Pelos irmãos Não saia Se é um são Amém Está terminada A paz Do Senhor Do Senhor Irmãos Ouvidos Até o próximo Amém Amém